Presidente, enquanto o voto me é trazido, fazer um esclarecimento sobre o teor desse projeto. Um projeto que regulamenta o uso do cartão corporativo, que tem sido objeto de tanta polêmica nos últimos tempos, principalmente depois das notícias de gastos sigilosos e de um recorde que Jair Bolsonaro bateu no gasto com cartão corporativo. É basicamente, primeiro, o projeto cria uma regra geral que o cartão corporativo só pode ser utilizado caso seja comprovada a impossibilidade de se utilizar o processo comum. O adiantamento vai ser apenas para despesas de pequeno vulto, que são aquelas até 10 mil reais. As despesas com viagens para o exterior ou em território nacional serão, no máximo, o valor correspondente às diárias concedidas pelo Executivo e aos servidores públicos. Afinal de contas, os políticos, o Presidente da República, os ministros de Estado também são servidores públicos. Não faz sentido a gente pagar uma diária mais cara para os agentes políticos do que a gente paga para os servidores comuns. O cartão corporativo vai ter um limite de 0,5% do volume total das despesas autorizadas da LOA, justamente para impedir os abusos nos gastos com o cartão, que ele ultrapasse aquilo que é razoável. Cada órgão que tem um cartão corporativo pode receber até 30% da sua dotação orçamentária nesse cartão, também para evitar abusos de recebimento de 40%, 50%, 60% da dotação orçamentária no cartão. A transferência do cartão corporativo fica obrigada a seguir uma série de informações para dar transparência para a população saber onde é que o agente está gastando aquele dinheiro público. Então, o nome e a matrícula da empresa em que foi gasto, CNPJ, estabelecimento, a data, o valor, o total das despesas realizadas por cada cartão, o total das despesas realizadas pela unidade gestora, a designação completa do bem e do serviço. E o servidor que não obedecer a transparência da legislação vai responder por falta disciplinar grave, ato de improbidade e crime comum, sem prejuízo à restituição ao erário. Ou seja, a resposta pessoal em relação aos gastos que foram feitos, para além de ressarcir, de devolver aos cofres públicos aquilo que foi gasto a maior, aquilo que foi gasto além do limite estabelecido pela legislação. Indo direto à leitura do voto, presidente. Há de início a necessidade de realizar alguns esclarecimentos preliminares, a começar pelo fundamento constitucional da matéria disciplinada pelo projeto de lei complementar 159 de 2015, para depois explicitar as lacunas ainda existentes das normas gerais, que deveriam disciplinar a matéria tratada na iniciativa legislativa sob análise. A Constituição Federal de 88, nos incisos 1º e 23, e 27, perdão, do caput e parágrafo 1º do artigo 24, estabelece que compete à União estabelecer normas gerais sobre direito financeiro, sobre direito de contratação pública. Mais adiante, quando trata especificamente das finanças públicas do capítulo 2, do título 6º da Constituição Federal de 88, ela estabelece que a lei complementar é disporá sobre finanças públicas. Artigo 163, inciso 1º, e normas de gestão financeira da administração direta e indireta, artigo 165, inciso 2º do parágrafo 9º. Não há dúvida, portanto, da competência da União para estabelecer normas gerais sobre execução das despesas públicas por todos os entes da Federação. Então, a gente está regulamentando o cartão corporativo, não só para a administração pública federal, mas para as estaduais e municipais também. A isso incluído o denominado regime de adiantamento, suprimento de fundos, matéria que envolve simultaneamente direito financeiro, ainda disciplinada precariamente para os artigos 65, 68 e 69 da Lei 4.320, de 1964, e direito da contratação pública atualmente não disciplinada no âmbito da Lei 14.133, de 2021. A Lei 4.320, de 1964, prevê para casos excepcionais o regime de adiantamento que é aplicável aos casos de despesas expressamente previstos em lei, definidos em lei, consistindo na entrega de numerário a servidor, sempre que precedida de empenho na dotação própria para o fim de realizar despesas que não podam subordinar-se ao processo normal de aplicação, os artigos 65 e 68. Então, sem maiores exigências burocráticas, após o adiantamento de recursos concedido pelo ordenador de despesas, o servidor público realiza a despesa, na hipótese do enquadramento como suprimento de fundos, pelo melo repasse do montante que lhe foi conferido, originariamente viabilizando exclusivamente por meio de contas bancárias tipo B, e com o tempo, ao menos no Poder Executivo Federal, por meio dos cartões de pagamento. Posteriormente, para não incorrer na vedação do artigo 69 da Lei 4.320, de 1964, apresenta a prestação de contas das despesas realizadas. As normas gerais do direito às contratações públicas não tratam, como já comentado, diretamente da forma de execução das despesas pelo regime de adiantamento, suprimento de fundos, a ser exigida para a efetivação dos respectivos contratos, com a ressalva de que os limites de valores para a concessão de suprimentos de fundos estão definidos em ato normativo exarado por ministros de Estado, no Portaria nº 95, de 2002, existindo ainda, conforme o artigo 47 do Decreto 93.872, de 86, a possibilidade de simples instrução aprovada por alguns ministros de Estado e instituir regime especial de execução para certos órgãos do Poder Executivo Federal, a exemplo da Presidência da República. Meu voto está, enfim, suficientemente fundamentado e, repito, demonstra que, primeiro, as normas gerais editadas pelo Congresso Nacional são muito incipientes, subsistindo excessivo espaço normativo para cada ente da Federação efetivamente disciplinar, bem como entender o regime de adiantamento e suprimento de fundos. Segundo, existe um verdadeiro problema nos fundos movimentado por meio do cartão de pagamentos e das regras de transparência ativa e controle. O voto, em conclusão, é pela aprovação do PLP nº 159, de 2015, na forma do substitutivo em anexo. É o voto, presidente. Só para complementar o que o deputado Rogério Correia disse, o governo deu a justificativa de que os gastos com a viagem em Dubai estão sendo financiados pelo governo de Dubai, mas foi verificada a movimentação no cartão corporativo e decretado sigilo nos gastos dentro dessa viagem. E nós aprovamos na Comissão de Fiscalização e Controle uma devassa por parte do Tribunal de Contas da União nos gastos do cartão corporativo, porque eles bateram um recorde injustificável nos últimos dois anos e essa auditoria deve ficar pronta já nos próximos dias e a gente vai saber se houve gastos irregulares ou não dentro do cartão corporativo.